A Brigada Militar está reforçando o policiamento em áreas comerciais de todo o Rio Grande do Sul durante o mês de dezembro. Esse é o foco da Operação Papai Noel, lançada nesta segunda-feira em cerimônia em frente ao chalé da Praça 15, no centro de Porto Alegre. A ação nossa será em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, com o efetivo orgânico que nós temos, pontuando esses horários, esses dias com o nosso efetivo, nós vamos dar um aporte maior de hora extra e alguns municípios até com diária, para que tenha maior grado de efetividade. Então a ação de presença com abordagem, a ação proativa, tende, como tem acontecido, inimir o máximo possível da ação desse. O evento também marcou a entrega de 47 novos fuzis doados pelo Ministério da Justiça, que foram destinados para batalhões de Porto Alegre e do interior do estado. É uma decisão muito clara, nítida e firme do governo estadual de combate a quem, repito, queira trilhar a cena do crime. Nós temos que deixar muito claro para quem queira ingressar ou quem está neste caminho, que o crime não compensa, seja pelo combate enérgico, firme, que estamos fazendo e vamos incrementar, e seja também porque o caminho para aquele que delinque, aquele que comete crime é a prisão, é a cadeia.